Mas ela não corrige, ela não fica a mesma coisa, porque aí você põe e melhora, aí ele aumenta a granulação. Lógico, máquina profissional, tudo. Aí teria que ter uma luminosidade maior, uma lente maior. Eu... Ah, João, vamos chorar. Vamos chorar. Curtindo a noite de autógrafos do solto. Pelo menos esse registro aqui tá feito aqui.